Então, vou mostrar rapidinho um negócio para vocês que a gente vai fazer. É isso aqui, ó. Isso aqui é esse nomezinho aqui, ó. E o que é isso aqui? Não é propaganda não, a gente ficou curioso para mostrar para vocês. Eles mandam um kitzinho, eu já abri para ver o que era. Que tu vai fazer um exame de DNA para fazer o teu mapeamento ancestral. Tipo, milhares de anos para trás, da onde veio minha família, ou família da minha família, da minha família, da minha família... Lá atrás a família, muitos e muitos anos atrás, eu estou muito curioso. E a moral é que é para dar uma gusparada nisso aqui e mandar de volta para o laboratório. Custou 99 dólares, o segundo kit dava 79, né Senatrol? A gente comprou um para mim e um para Senatrol. Sei lá, daqui uns dias eu vou mostrar para vocês o resultado disso. Eu fiquei bem curioso porque os reviews desse site eram muito bem falados e tal. Eles até um tempo atrás faziam aquele prognóstico de... Prognóstico? Se diz certo? Estou falando bonito. Para dizer que tipo de doenças tu pode ter de acordo com o teu DNA. E aí eles foram proibidos de fazer isso porque era muito vago assim a informação que eles davam. E podia deixar a pessoa meio paranoica. Imagina, câncer no testículo. Eu tenho chance de ter. Eu ia ficar meio paranoico e cortar as bolas fora. Não é? Então eles só estão fazendo de ancestrais por 99 dólares. Eles vêm com o passo a passo bem simplão de como fazer. Então não tem erro. Parece propaganda patrocinada, né? Mas é que a gente ficou bem curioso de como fazer. Vamos ver, ó. O primeiro passo é não ter nada, comido nada por 30 minutos pelo menos. O segundo passo é guspir aqui dentro até essa linha aqui assim, ó. É uma porrada de guspe. Ó não, mentira. É daqui até aqui, ó. Nem é tanto guspe não. Uma gusparada só. É daqui até aqui. Mais de uma, hein? Uma bela gusparada. E aí depois se fecha essa coisinha que tem um líquido aqui que deve ser uma mistureba. Depois que eu der o guspe aqui eu vou fechar isso aqui. E vai furar numa laminazinha que tem aqui de leve de plástico pra soltar esse líquido na minha saliva. Eu vou dar uma esparada de costas porque eu não vou ficar filmando guspe meu, né? Cuspe. Que nojo do barulho. Não encheu nada. Não. Eu disse que é um monte de cuspe. Aí eu até tive que abrir um ar alguma coisa. Ai que nojo. Ainda bem que você não mostrou isso. Meu guspe senhora. Você me beija toda hora. Cuspe. Cuspe. Por que eu falo guspe? Por que desde que eu falava guspe? Será que elas falam igual sovaco e subaco sabe? Nunca ouvi ninguém falar subaco. Ah amor. É a mesma coisa. Eu sempre falei. Olha eu dei uma gusparada que dava pra encharcar um rio e deu meio guspe. Meia porção. Meia porção. Agora eu vou guspir mais um pouco. Será que é só espuma? Estou parecendo cerveja. A gente voltou da academia agora com boca seca. Será que não influencia? Talvez. Eu vou botar mais um pouquinho por causa da dúvida. Sim. Dar uma rebarbinha extra. Um chorinho. Me explica o que esse cachorro está fazendo aqui se a gente deixou ele lá embaixo. A gente já ia. Lá embaixo. Agora foi. Uma porrada de catarro. Ahhh. Foi até demais agora. Que nois. E a moral é fechar isso aqui. Será que não é demais? Com a aguinha não vai passar? Sei lá. Porque quando eu fechar ele tem uma camadinha bem fina de plástico. Ele vai soltar essa água lá dentro eu acho. Vou fechar bem isso aqui. Fecha. Isso. Caiu a saliva. A aguinha deles. Descartar essa coisinha que caiu a aguinha. E vai cair barba eu acho. Está bem na reba. É aqui a tampinha. E aí tem uma tampinha. Então eu toco fora isso aqui ó. Que tinha essa aguinha e tudo mais. E esse funil. Ah que nois. Tem até um fiozinho de barba. Você não viu? Ah que nois. Deixa eu ver. Um bom enfio. Enfio. Tiro esse aqui. E tampo minha amostra. Do lado certo de preferência. Na hora que você mexe nisso sobe um fio de barba. Bem lacrado. Uma mexidinha né. Para garantir que vai chegar tudo bem lá. Olha meu DNA ali ó. Já dá até para ver meu DNA. Que nojeira hoje hein. Vídeo nojeira. Nós nem não pegam essa câmera. A sorte deles é que não pega essa câmera. Tem um cheiro de álcool. Será que já é um alquinho para misturar com a baba? Tem um cheirinho de álcool. Ou algo semelhante a álcool. Aí. Mete no saquinho. É isso né. Sela na bag. Sela na bag. Por que tem isso aqui será? Não sei. Tem aí. Ah é. Tem que deixar isso aqui na bag ó. Esse papelzinho que vem dentro. Não é para absorver se... Talvez uma umidade ou se vazar. É. Parece que é. Põe aqui. E sela. Cadê o adesivo dele? Tem muita tecnologia né. Tá selado. Aí volta para a caixinha. E a caixinha é pré-paga. Só vou botar no correio de volta. Na verdade eu vou mandar hoje pelo correio. Eu estou bem curioso. Qual a chance de trocarem o seu vidrinho? E sabe. É verdade. Sabe uma coisa que a gente estava comentando ontem. Porque a gente recebe isso aqui. E tem que fazer uma ficha online no site deles. Para que a gente vai receber o resultado todo online. E um mundo. De termos para acertar. Que eles indicam que eles vão ficar com o seu DNA para pesquisas. Que eles vão utilizar para pesquisas. E blá 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 blá. Isso eles não avisam antes de tu pagar. Só sabem depois que tu paga. Então eles vão usar o DNA para pesquisa. Eu estou pagando para eles usarem o meu DNA para pesquisa. Deveria ser o contrário né. Daqui alguns dias. Sei lá quantos. Vai sair o resultado. Eu vou mostrar. Será que eu sou. Pé na África. Pé na Europa. Pé na Ásia. Você tem tudo. Pode ter certeza. Será? Um mix. Um mix geral. E se errarem? Você nunca vai saber. Eu vou acreditar neles. Os reviews são bons. A não ser que venha tipo 90% sei lá. Asiático. Asiático. Africano. Não tem ninguém. Asiático na família. Então. Daqui alguns dias a gente põe o resultado para vocês verem qual é. As reviews desse site eram boas. Vamos ver se vai realmente ser legal o resultado. Tá? Se gostou dá joinha. Compartilha. Se inscreve no canal. Volta depois.